Começou como uma tranquila viagem de trem na hora do almoço, mas de repente... Uma multidão de personagens saídos da série Onde Está o Wally tomou conta do transporte público e depois do centro de Dublin, na Irlanda. Cantando uma música de incentivo para olhar sempre o lado positivo da vida, os wallis fizeram uma marcha sem tema, carregaram cartazes sem nexo e alegraram o dia de quem estava no caminho. Até a apresentadora que gravava um programa na rua foi obrigada a participar da manifestação. O grupo ainda posou para fotos e até tirou um cochilo em frente ao parlamento irlandês. O organizador diz que esse é um evento contra as más notícias. A ideia é apenas fazer algo sem sentido para colocar um sorriso no rosto das pessoas. Dessa vez foram 150 participantes. Em junho, Mitchell espera reunir 10 mil voluntários para quebrar o recorde mundial de mais pessoas vestidas de Onde Está o Wally.